São Paulo, 2h25 da manhã, Vitrine, o nome da balada, não aconteceu, é um reduto de beat tennis, eu não sei nem porque o nome é Vitrine, achei que é por causa do preço das bebidas, 25 reais uma Heineken, realmente tem que expor, é incrível. Estava eu nessa balada, num camarote, não sei porque, gritando pra todos, pessoal, vamos beber, porque hoje é na minha conta. Eu nunca fiz isso na minha vida, nunca, eu escolhi o lugar mais caro da cidade pra dizer, ah hoje, aqui é no pai, joga no peito do Dery. Minha avó sempre disse que nada de bom acontece depois das 2h da manhã. Ela parou de falar isso agora porque ela morreu. Morreu de madrugada. Mostrando coerência às suas falas. Ah, vocês estão aplaudindo porque minha avó morreu, bacana. A parte aí, eu não tenho nem calculado pra vocês darem risada não. Mas minha avó sempre... Eu pensei, mas porque agora eu tô bem, tive uns problemas recentes, mas eu tô bem, né? Eu tive que me mudar, agora eu tô morando em Pinheiros, virei oficialmente um playboy. E eu morava antes ali na Paulista, né? E aí eu fui expulso, expulso, convidado a me retirar do meu apartamento. Porque o cara que era o dono queria vender o apartamento dele, e ele queria que tivesse visitas no apartamento. E aí mandou o filho dele pra tirar foto, pra colocar no site as coisas. E o filho dele foi lá. Quando o filho dele chegou, o filho dele era meu fã. Coupa não é minha, o trabalho tá sendo bem feito. E o menino falou, bem, o meu sonho é fumar um contigo na varanda. Eu disse, eu sou aqui pras varizações. Eu disse, uau, sonhozinho merda desse? Ó, vou enrolar o teu sonho agora. Lá, 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 enrolei o sonho. Sonho produzido. Eu disse, meu irmão, você sonha alto, né? Décimo segundo andar aqui. A gente acendeu o becão, eu e ele. O menino ficou louco. Minha maconha é diferenciada. Medicinal. A Anvisa sabe que eu tô fumando. Não, fico ligando pra eles toda vez. Mas eles tão sabendo. Mandei um e-mail. Ó! Aí tá comunicado. O menino ficou chapado pra caralho. E foi embora sem tirar foto. Adiando assim a venda. Recebi o e-mail da irmã do menino. Eu nem sabia, né? Porque eu pensei que era o pai. Porque não assinaram o e-mail. Era o e-mail mandando. Dizendo assim, olha, a gente precisa que as visitas comecem. Iremos mandar um fotógrafo pra tirar as fotos aí. E eu preciso que quando tem uma visita seja de extrema importância. Meteo Capsulock. É extrema importância que você tire álcool e drogas da sua casa de forma visível pras pessoas não verem. E aí eu disse, olha, você tá achando que você tá conversando com um adolescente? E aí já começou uma confusão. Minha mãe gosta de confusão. Eu aprendi com ela. Se eu for cair pra cima dessa filha da puta, tá tirando com a minha cara? Ele disse, olha só, primeiro que meu álcool não tá visível, tá na garrafa. Não tem álcool espalhado, é um posto de gasolina, tu é doida, porra? E a segunda parte é que não tem droga. Tem maconha medicinal autorizada pela Anvisa. E... Quem fumou comigo foi seu irmão. Queria saber, inclusive, a Anvisa sabe ou ele é só um maconheirozinho de merda? Foi quando eu recebi o ultimato pra duas semanas ter que sair do apartamento. Estou agora em Pinheiros. Aluguei lá uma duplex. Porra, tô muito feliz. Duplex na cobertura. As coisas deram tudo certo. Até o dinheiro acabar. Mas enquanto o mundo não acabar, eu vou viver esse momento. Lá estava eu, nesse apartamento novo. A parte de cima, porra, é demais lá. Eu decidi comprar uma... uma TV nova. Vou comprar uma TV. Achei uma TV foda, de 80 polegadas. Sempre foi meu sonho. Sabe quando você entra na Fast Shop, só que você senta naquela parte que você fala, caralho, imagina ter isso em casa. Era o que eu queria. Disse, o dinheiro é pra isso. Comprei. Estava lá o prazo. Vai chegar de 3 a 5 de janeiro. Disse, perfeito, que eu vou pra Réveillon, na Bahia. Volto dia 2. Dia 3 a TV chega. FIFA no telão. Tudo programado. A Fast Shop, querendo me agradar, me mandou uma mensagem no dia 28. Olá, Rodrigo. Temos uma ótima notícia para você. A sua TV já está indo para a sua casa. Eu disse, não venha, não. Mas por que? Eu disse, porque eu estou na Bahia. Tive que reagendar. Quando eu voltei da Bahia, liguei pra lá pra reagendar. Os caras não conseguiam reagendar. E manda ordem, vai ordem. Devolveram meu dinheiro. Devolveram. Eu tinha comprado a TV por 20 mil reais. Meio HB20. Quando eu fui olhar o preço da TV de novo, ela estava 18 mil. 2 mil reais a menos. Comprei a TV por 18. Liguei pra lá, contei toda a história. Eles conseguiram me entregar no outro dia. A TV chega lá em casa, não passa na escada do Duplex. Irmão, é muita raiva. Você vê a caixona, tá ali em cima, o controle do Playstation deixou na tua mão, deixa na tua mão e não passa. Vai se fuder, velho. Tive que içar a TV. Falei com o condomínio, chegou o menino aí, ousado, que ele já quer içar as coisas. e aí a TV estava lá no meu andar, teve que descer, uma empresa, para içar, tinha achado onde mil reais, consegui de última hora fazer por 700 reais para içar a TV. Os caras puxaram a TV e colocaram a TV lá. 700 contas. Contei essa história para uma amiga minha. E aí minha amiga falou, que massa, é como se tu tivesse recebido um pix de 1.300 reais. Eu disse, eu não entendi o que tu falou. Não. Ela disse, a TV não tinha sido 20 mil? Eu disse, foi. No outro dia, tu comprou por 18. Então, tu ganhou 2 mil reais. Gastou 700, sobrou 1.300 para tu. Eu disse, que cálculo foi isso? Ela fez, é assim que menina calcula. Eu disse, oxe, e tem um cálculo de gênero agora? Ela fez, isso é cálculo de menina. Se você gastou e o dinheiro voltou, 2 mil sobrou, é como se você tivesse recebido um pix de 1.300 reais. Eu disse, então vou para a vitrine gastar tudo que eu tenho. E lá estava eu. Bora beber, pequena conta da Fast Shopping. Ai, grande dia.